Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de testei de uma máscara muito polêmica e conhecida aí no Brasil que na verdade foi minha mãe que trouxe pra mim, ela trouxe quando ela veio me visitar uns 2, 3 meses atrás e eu esqueci dela, eu deixei ela numa gavetinha de produtos pra testar e só agora que eu consegui pegar ela que é essa máscara aqui da Avon, chama Mega Cílios e essa aqui é a prova d'água, não sei se tem outras que não são a prova d'água mas o que eu tenho aqui é, e vem nessa caixinha preta aqui, super compacta, bonitinha, muito fofa e eu achei legal que a caixinha abre assim e tem as instruções aqui dentro, como manusear, como tirar porque realmente é um tubo diferente, não é um tubo comum de máscara então está aqui, então essa é a embalagem da máscara, tá aqui escrito Mega Cílios, máscara à prova d'água e o nome da cor é super preto, aí você abre aqui, tem essa haste aqui que ela dobra que isso eu achei interessante porque às vezes depende da posição que você passa, ela pode ajudar é assim, e aí você tira aqui essa parte é onde fica o produto, né, aqui dentro e aqui é a escovinha vou mostrar aqui essa escovinha doidinha, ela é de plástico também, silicone, parecido com as outras máscaras mas a haste de segurar é totalmente diferente, né antes de mostrar eu aplicando a máscara, só vou falar mais um pouco dela eu achei a embalagem super legal, bem compacta, é uma ótima embalagem para bolsa, por exemplo porque ela é fininha, assim, acho que embalagens compactas são sempre bem-vindas principalmente se você gosta de maquiagem, assim, de ter bastante coisa então ajuda a economizar no espaço essa haste, eu definitivamente achei que ela podia ser um pouco maior mas aí também, se ela é maior, a embalagem não pode ser tão compacta então tem que escolher uma coisa ou outra, né a hora de tirar o pincelzinho aqui, eu achei um pouco firme, assim eu tive que fazer uma forcinha, às vezes dá até medo de quebrar, sabe então, claro, depois que você acostuma com o produto, isso não é um problema mas no começo eu fiquei assim, ai, será que eu tô tirando certo mas aqui também vem as instruções, então você sabe que você tá tirando certo mas eu achei um pouco difícil de tirar aí você tira assim, que eu acho que ele tem um lugar onde para, né, a escovinha para tirar um pouco do produto a hora que você puxa a escovinha aqui, ele meio que espirrou um pouco do produto no meu dedo, sabe ele ficou umas pintinhas aqui, então isso é um pouco esquisito mas eu achei legal, sim, a forma de aplicar, assim, de baixo para cima dessa posição, assim, na vertical, ao invés de ficar, assim, na horizontal achei diferente, achei válido principalmente se você é do tipo que passa a máscara, assim, olhando para cima no espelho, sabe assim, porque é bom, porque não mancha tão aqui em cima eu acabei manchando aqui com a máscara por cima porque eu não tenho prática com essa escovinha, né, então eu acabei manchando aqui em cima porque os cílios ficaram compridos e aí você vai passando assim eu vou mostrar como eu apliquei a máscara para vocês ah, o batom que eu estou usando é da Lime Crime esse daqui é na cor Suede Berry Suede Berry é um vermelho mais alaranjado, assim e é da linha Velvet Teens, que fica um lábio mais aveludado, assim, bem mate é um batom que dura bastante, bastante tempo eu coloco os links aqui embaixo para vocês, onde vocês podem encontrar esse batom também então vamos fazer o teste? eu estou aqui com a caixinha da Avon vem aqui eu estou fazendo com uma mão e com quatro dedos porque eu estou com o dedo machucado e eu vou contar para vocês amanhã o que aconteceu foi um castigo, foi um castigo mas aqui está a máscara primeiro a embalagem é muito legal é totalmente diferente do que eu já vi essa daqui é Mega Cílios, máscara à prova d'água a cor é linda, 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 vamos ver e olha que coisa diferente é tudo muito diferente leva um tempo para você se dar conta do que fazer então você tem que puxar assim assim é um pouquinho duro de tirar, mas vamos ver vamos ver pegar um espelho e vamos lá vamos ver é legal que eu tenho um olho largo então ele pega bastante dos cílios, né se bem que isso aqui na verdade é um tamanho deixa eu ver ele é um tamanho de uma escovinha de cílios normal na verdade é a forma que ele está de segurar o pincel que é diferente tem que tomar cuidado que está meus cílios estão tocando aqui melhor forma para os seus cílios não tocam que meleca passar a sombra por cima depois já arrumou melhor mas a melhor forma dos seus cílios não tocar aqui em cima é você levantar um pouco a cabeça para trás e fazer assim, ó aplicar assim eu não curvei os cílios nem nada então eu só queria ver como que ele deixa natural mesmo aqui no de baixo aqui no de baixo eu vou passar para lá e para cá é um conceito bem diferente mesmo leva um tempo para acostumar como segurar, né porque a gente está acostumado da outra forma mas vamos ver eu acho que a haste poderia ser um pouquinho mais longa sabe ficou um penduradinho aqui nos cílios eu tirei e agora vou fazer do outro lado será que tem que molhar de novo? acho que sim, né sim olha como que é aqui então vamos lá estou fazendo um pouco de bagunça aqui mas como eu falei você tem que acostumar com esse tipo de produto, né o jeito de manusear nos cílios inferiores aqui se você não tiver os cílios compridos eu acho que é um pouco difícil de passar ele dessa forma eu tenho os cílios compridos então está mais fácil é que eu não consigo pôr ele bem próximo da base dos cílios da raiz dos cílios para descer, sabe então estou passando ele assim de um lado para o outro sabe, para lá e para cá é porque eu não consigo enxergar até onde eu posso ir, sabe coloquei o espelho aqui mais perto não, dá sim, dá sim só a forma de posicionar o espelho também é muito importante sempre que você passa a máscara porque você tem que estar vendo o que está fazendo vendo o que está acontecendo acho que isso aqui é mais a falta de prática mesmo e aí, o que vocês acham? isso aqui eu passei uma camada, né eu vou passar mais uma nesse lado aqui uma coisa que acontece com máscara à prova d'água também é que a segunda camada sempre é mais difícil de passar porque os cílios ficam bem secos ele fica bem sequinho assim então rima à prova d'água mesmo mais difícil de passar várias camadas então vou guardar a minha escovinha aqui e aí fecho aqui assim então está aí o resultado final eu achei que ele alongou bem os cílios mas não deu muito volume tá vendo? achei que ele cobriu bem tudo e ele ficou bem sequinho dá pra ver que é a prova d'água mesmo porque ele está bem sequinho ó, os cílios inferiores ficaram super legais mas pra mim ele deu mais um efeito de alongar mesmo do que de dar volume então assim ficou a maquiagem, né é uma máscara comum é uma máscara, eu não senti nenhum volume extra mas ela parece ser bem sequinha e legal, ó, legal uma ótima opção brasileira mesmo agora a última coisa que eu queria mostrar pra vocês são umas semi-joias que a Suani da loja Kaufman mandou pra mim chegou essa semana e eu fiquei assim com os olhos brilhando eu estou vestindo um conjunto que ela mandou esse aqui é um verdinho com um brinco maravilhoso olha que coisa linda olha que brinco mais espetacular ela perguntou se tinha alguma peça que eu queria e eu falei pra ela que eu estava muito interessada na verde porque eu achei uma coisa diferente mais única assim, né e às vezes você está com um look mais neutro um branco, um preto alguma coisa assim aí você coloca uma joia verde eu acho que fica super legal então eu escolhi esse verde aqui olha que lindo olha o colar verde aqui as pedras de cristais em volta e tem a pedra verde no meio é lindo esse aqui definitivamente foi meu favorito lindo, lindo, lindo agora como eu falei no outro vídeo pra vocês que eu amo peças delicadas eu não gosto de coisas grandes então dá pra refletir assim nessas que eu escolhi agora olha o que ela mandou esse aqui eu não sabia que ela ia mandar olha essa pulseira que delicadeza essa daqui é a minha favorita eu estou impressionada e é legal porque ela é tão delicada que ela sozinha já dá um efeito talvez num vídeo não fique tão maravilhosa assim mas é muito, muito fina e muito chique e é legal que essa peça também dá pra usar com várias coisas então se você colocar várias pulseiras dá pra usar com um relógio dourado fica lindo e essa segunda também é a pulseira que ela mandou também super delicada ela é molinha assim entrem lá no site dela que vocês vão ver todos esses modelos bem fáceis de achar outro brinquinho que ela mandou também é esse daqui que é uma pedra rosa deixa eu ver esse aqui é mais difícil de mostrar porque é super pequenininho eu tô tentando focar aqui na câmera acho que assim acho que assim dá pra ver ele é o mesmo formato do meu brinco verde que eu tô usando só que numa escala menor deixa eu tirar aqui vou mostrar os brincos lado a lado pra vocês terem uma ideia de tamanho pra eu comparar mas esse aqui é o verde que eu estou usando e esse aqui ele é um rosa vinho roxo difícil de explicar a cor mas é muito lindo e muito delicado esse daqui é perfeito pro dia a dia por mais que ele tenha brilho assim uma pedra como ele é super delicado dá pra usar qualquer coisa com jeans uma camisetinha branca esse aqui eu usaria mais pra sair mais pra uma ocasião especial mas também na verdade não ele é tão lindo que dá pra fazer um look mais despojado também mais informal e colocar uma peça assim só pra pra dar um destaque lindo 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 agora o próximo que eu recebi são esses brincos aqui parece que é inspirado na Dior que você coloca a bolinha menor pra frente e a maior pra trás e é super lindo é uma peça diferente e delicada ao mesmo tempo por ser pérolas eu sei que no Instagram da Suany tem várias fotos legais de pessoas usando esses brincos aqui e as blogueiras de moda sabe? famosíssimas estão usando então é uma peça super legal e acessível agora olha que fofura esses colares que ela me mandou um é prata com uma menininha com um vestidinho vermelho olha que gracinha esse daqui ele mexe ele meio que dobra tá vendo? um bonequinho olha que barato esse daqui o cordão é curto ele é bem curtinho então ele vai ficar bem justinho pra mim assim mas ele também é fofo pra criança né de repente mais pra frente dá pra Vitória usar também que lindo agora olha esse que graça também que gracinha ops ele é de uma menininha também olha que fofura vestidinho tem strass é muito lindo o cordão é um pouco maior eu prefiro esses cordões maiores que ficam um pouco mais penduradinho no pescoço mas é uma delicadeza sem tamanho ó perto das pulseiras que lindo que fica então foram essas as peças que ela me mandou Suany muito obrigada mais uma vez é uma coisa mais linda que a outra uma coisa mais delicada que a outra muito obrigada então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram compartilhem com seus amigos no Facebook no Twitter tem um joinha aquelas coisas todas muito muito obrigada por assistir um beijo enorme fiquem com Deus e até amanhã tchau 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 O que é isso?